Marquinho, eu posso andar com cabresto num cavalo, só pode andar com embocadura? Como que funciona isso pra eu entender? Porque eu não entendo ainda, eu sou muito leigo no assunto. Esse é o seu problema? Eu vou te explicar agora. Se você não me conhece ainda, eu sou o Marquinho Muladeira, especialista a ajudar muitos cavalos. Seja você um proprietário, um treinador, um usuário do cavalo, a transformar o seu próprio cavalo aí na sua casa mesmo, um cavalo bom pra passeio, bom pra liderar, independente da sua experiência, independente da sua profissão. Segue esse canal se você ainda não segue, né? O que a gente tem que entender é que um cavalo, pra eu poder andar no cabresto, ele tem que primeiro passar pelo processo de doma bem trabalhado, e aí depois um processo de rédea, então a gente tem que separar a doma de rédea do cavalo. Muitos cavalos só ficam na doma e não entram na rédea. Aí sim, o cabresto como tá aqui, eu vou conseguir ter domínio do corpo do cavalo. Então eu não preciso ter nada na boca do cavalo pra ter domínio do corpo do cavalo. Porém, quando a gente põe uma embocadura na boca do cavalo, a resposta do cavalo se torna muito mais rápida. Quando colocado da forma errada, não é uma resposta, e sim uma reação, aonde o seu cavalo pode empinar, pode estirar. Então, antes de pôr um cabresto, tenha certeza que o seu cavalo conhece e respeita. Aí você consegue caminhar dentro de um local seguro, no cabresto com o seu cavalo, pra criar uma liderança e se sentir seguro com o seu cavalo. Fica essa orientação pra você, compartilha com quem precisa saber disso, e comenta comigo aí, você já andou com cabresto no seu cavalo? Fica essa orientação pra você, compartilha com o seu cavalo. Fica essa orientação pra você, compartilha com o seu cavalo. Obrigado.